Sofia é mãe de Maria Gabriela de 7 anos de idade. A garota é cadeirante e a mulher precisa utilizar o ônibus adaptado do transporte coletivo de Limeira para sair com a menina. Na última sexta-feira, Sofia ficou mais de duas horas neste ponto de ônibus que fica na rua Carlos Gomes, no centro de Limeira, esperando para ir embora. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. E agora a segunda vez, foi hoje, o linha 11, 102, 104, está com a rampa quebrada. Os passageiros até pediam, falaram assim, não, a gente levanta ela para poder ir embora. E o motorista falou assim, eu sinto muito, eu não posso fazer porque a empresa não permite fazer isso. Falei assim, nossa motorista, eu vou ficar até quando aqui, né? Falei assim, ah, eu não posso fazer nada e foi embora. O jeito então foi esperar até a chegada do próximo ônibus. E então, enfrentar mais constrangimento. Aí o 12, 40, 4, 4, depois do linha 11 que veio, também era adaptado e também estava quebrado. E ele falou a mesma coisa, olha, eu não posso levar você porque a rampa está quebrada e eu não posso levar você. Falei assim, moço, mas até quando eu vou ficar aqui com a minha filha aqui? E faz mais de duas horas que eu estou aqui no ponto de ônibus e eu vou ficar até que hora aqui para poder ir embora? Aí eu não posso fazer nada. Então eu recolho esses ônibus então, porque os adaptados é para estar funcionando, para levar as nossas crianças embora, né? Dificuldade que se transforma em lágrimas ao ficar impotente diante da situação. Eles pensam que a gente não faz nada, mas todos os dias eu e as mãezinhas da Ariel vai e corre atrás das coisas para eles e eles ficam fazendo ainda a gente passar essa humilhação, porque isso é uma humilhação. E todos os passageiros têm testemunha, os passageiros. Só os passageiros sabem o que a gente passa. A mulher registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher após pedir ajuda para uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local. Foi passada a situação aí para a autoridade, né? O doutor Cortes, que vai elaborar um boletim de ocorrência para ela a respeito dos fatos. Nesse caso, um boletim de ocorrência por qual motivo? Não tem um enquadramento específico para esse boletim de ocorrência, haja visto ele ter dito que não há nenhum tipo de crime, né? É uma infração de natureza administrativa. Então ele vai fazer um boletim de ocorrência não criminal, mas vai mencionar todos os fatos que se acercaram da situação. A reportagem do Rápido no Ar foi investigar para ver as condições das rampas dos ônibus. No segundo, o motorista afirmou que havia acabado de deixar um deficiente. Já no terceiro, recebemos uma denúncia de que este veículo estava com a rampa quebrada. Sem gravar, o motorista afirmou o problema, porém negou quando a câmera foi ligada. No entanto, não quis mostrar a rampa funcionando. Esse carro aqui, funciona a rampa de acesso para o cadeirante? Funciona. O senhor pode fazer o teste? Não tenho tempo agora, porque eu tenho horário. Mas a informação que eu tenho é que esse ônibus não funciona? Não funciona. Comigo funciona. Obrigado. O senhor pode fazer o teste? Agora não. Já neste outro caso, o motorista foi mais realista e assumiu que o veículo estava com a rampa quebrada. A rampa de acesso ali de cadeirante está funcionando? Não está funcionando. E a nossa equipe agora quer saber, tanto da empresa de ônibus e também da prefeitura, o que vai ser feito para resolver esse caso. Se a empresa de ônibus não cumpre o dever e se a prefeitura não fiscaliza. Nossa reportagem, então, já entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura e nós esperamos uma resposta e, se possível, também conversar com o secretário de transportes da cidade de Limeira. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.